Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje tem como tema o balanço da gestão 2018-2020. Estamos gravando o programa seguindo todas as determinações de segurança e toda a equipe por trás das câmeras está usando máscaras. No mês de dezembro de 2020, chega ao fim a gestão do desembargador Plauto Porto como presidente do TRT Ceará. O magistrado esteve à frente da instituição desde junho de 2018. Nesse período, a Justiça do Trabalho cearense passou por diversas transformações e grandes desafios. E para fazer esse balanço estão com a gente aqui no estúdio o desembargador e presidente do TRT Ceará, Plauto Porto, o secretário-geral da presidência do TRT Ceará, Fernando Freitas, e a diretora-geral do TRT Ceará, Neyara Frota. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Chega ao fim, neste mês de dezembro, a gestão do desembargador Plauto Porto à frente do TRT Ceará. Com a prioridade de valorizar os servidores e magistrados, a gestão de Porto instituiu os projetos de administração itinerante Integrar e o programa Qualidade de Vida, além da campanha, o TRT 7 Somos Nós. Criou-se também um novo programa de premiação de magistrados e servidores. Quando eu trabalhava na primeira instância, havia uma visão de que o TRT, o presidente, o secretário-geral, sei lá, diretor-geral, todos eram muito afastados da realidade da primeira instância. Então, assim, olhando por esse aspecto, houve uma aproximação muito grande, né? E outros programas, como essa reformulação dos programas de premiação que foram feitas aí, essa reformulação que foi feita agora no final, foi esse ano ainda, eu acho. Também é muito importante porque os servidores precisam se sentir valorizados, reconhecidos, reconhecidos em diversos aspectos. Eu acho que a administração avançou bem nesse ponto e em harmonia com o que o sindicato sempre defendeu. Essa aproximação, inclusive, não se deu apenas no âmbito interno. Plauto Porto foi elogiado também pela capacidade de diálogo com outros setores da sociedade, mostrando abertura para ouvir opiniões e sugestões capazes de melhorar a sua administração. O desembargador Plauto sempre teve uma relação próxima com o MPT, de realmente uma sintonia, de abertura, né? Aceitando sugestões, sempre muito cooperativa, né? De diálogo mesmo e aproximação. Eu caracterizaria a gestão do Dr. Plauto do ponto de vista da ordem com duas grandes características. A primeira, como um amigo da advocacia. Toda a vida que nós procuramos, sempre fomos muito bem atendidos, todos os pleitos, inclusive o alvará eletrônico, que somente a Justiça do Trabalho tem aqui no Estado do Ceará. A prioridade que a gente pediu nos alvarás durante a pandemia, ele de pronto atender, inclusive, porque ele criou um canal direto para caso algum magistrado demorasse, a gente acionasse. E acionamos muito pouco, porque os juízes já assumiram esse compromisso de poder pagar os alvarás e a segunda característica é do diálogo. Ao longo de toda a sua gestão, pelo menos uma vez por mês, nós sentarmos, conversarmos. Durante a crise, ele criou um gabinete de crise com reuniões regulares em que tudo é decidido democraticamente. Ele escuta a ordem dos advogados, como escuta o sindicato dos servidores, como escuta magistrados, ou seja, ele toma decisões de forma muito democrática. A crise do coronavírus, aliás, foi apenas um dos desafios enfrentados pela gestão do desembargador Plauto. Mesmo com restrições orçamentárias impostas pelo governo federal e o número defasado de servidores por falta de autorização para nomeações, a gestão concluiu a migração de processos físicos para o sistema de processo judicial eletrônico. E durante a pandemia, realizou audiências e sessões de julgamento por meio de videoconferências. Tudo feito respeitando os protocolos de segurança sanitários, com a instalação de barreiras físicas, a ferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e controle de acesso às varas do trabalho da capital, região metropolitana e interior do estado. Inclusive, antes do lançamento, do plano de retomada do TRT, o plano foi enviado para o Ministério Público do Trabalho. Nós avaliamos e verificamos realmente que estava muito bem elaborado, com várias medidas realmente eficazes. Inclusive, algumas nós trouxemos também para o Ministério Público, também a qualidade mesmo, foi um estudo mesmo aprofundado e que nós não tivemos realmente considerações a fazer diante da qualidade do trabalho. Então, realmente foi um trabalho muito profissional e muito bem elaborado. Doutor Plauto, em março, o mundo foi surpreendido pela pandemia e o TRT precisou se adaptar e passar por várias mudanças. Qual é o balanço que a gente pode ter desse período de pandemia, dessas adaptações? Isso impactou na prestação do serviço jurisdicional? Efetivamente, com a chegada da pandemia, a administração teve que fazer uma série de alterações, tanto na parte administrativa quanto na parte judiciária. Isso foi feito rapidamente, graças ao avanço tecnológico da Justiça do Trabalho. Nós temos o sistema do processo judicial eletrônico, PJE, e também o processo administrativo eletrônico, que é o PROAD. Então, por meio desses mecanismos, pode ser feita a transplantação de toda a atividade do tribunal para o teletrabalho. E, no tribunal, as sessões de julgamento passaram a ser remotas, assim como as audiências das varas. Isso, efetivamente, trouxe um impacto. E, com relação à produtividade, claro que essa alteração diminuiu um pouco a produtividade, mas, se considerarmos as circunstâncias, a gente pode imaginar que a produtividade se estabeleceu em um nível muito bom. Um esperado para a situação. Exatamente. Fernando, e como é que foi essa adaptação para essa questão do virtual? As sessões passaram a ser virtuais. Como é que foi essa adaptação para o TRT e para o público? O TRT, assim como todo mundo, foi de surpresa pela pandemia. Chegou de uma vez. Nós não estávamos preparados para isso. Eu acredito que ninguém estava. Mas, como o doutor Plauto frisou, nós conseguimos nos adaptar rapidamente. Para isso, foram expedidos diversos atos normativos, regulamentando atividades em caráter telepresencial. Da mesma forma que as audiências foram regulamentadas, as sessões de julgamentos também. A previsão de sessões de julgamento, tanto virtuais como telepresenciais. Isso favoreceu a continuidade da prestação jurisdicional ao longo da pandemia, sobretudo naquele período em que todos os serviços tiveram que ser prestados de forma remota. Porque o tribunal realmente fechou as portas presencialmente, mas continuou produzindo por meio de videoconferência, por meio de atos telepresenciais. E, como o doutor Plauto também frisou, nós temos sorte de contar com o processo judicial eletrônico, que permitiu que todas as atividades relacionadas ao processo pudessem ser realizadas remotamente. Essa adaptação foi bem recebida pelos magistrados e servidores? Conseguiram se adaptar rapidamente para que realmente conseguissem fazer o atendimento? Toda adaptação exige um esforço, toda mudança é acompanhada de certas resistências. Então, o tribunal tentou trabalhar bastante nesse campo para vencer essas resistências. E a gente acredita que o resultado disso foi bastante positivo. É importante destacar também que entidades externas, como a OAB e o Ministério Público do Trabalho, também estavam presentes com o tribunal. Tivemos várias reuniões, sempre no sentido de construir as soluções mais viáveis e mais adequadas para o momento. Então, resumindo, nós podemos dizer que o caminho para facilitar foi a participação, fomentar a participação, tanto internamente como externamente. Doutor Plauto, e toda essa mudança que foi provocada por conta da pandemia, essa questão do teletrabalho, das audiências virtuais, o senhor acredita que vai ficar esse legado, que vai passar a ser uma forma também de uso daqui para frente? Do que fica desse novo modelo de atividade que foi feita, por exemplo, nesse período do TRT? Realmente foi uma experiência muito interessante. Teve muitos bons frutos. Eu acredito que, passada a pandemia, muitas dessas alterações vão permanecer. Nós tivemos um resultado muito positivo. Houve um engajamento de juízes e servidores, como o Fernando salientou, da UAB, do Ministério Público. Então, criou-se um ambiente muito favorável, muito produtivo e eu acredito que muitas dessas práticas vão permanecer mesmo após a pandemia. Minara, o TRT também, para esse processo de retomada, preparou um plano. Que mudanças estruturais aconteceram? Como é que foi preparado esse plano de retomada do TRT? Nós formatamos um protocolo sanitário que foi submetido e aprovado pela Secretaria de Saúde do Estado e fizemos um plano de retomada presencial com quatro fases. Atualmente, nós estamos na terceira fase desse plano. Nós compramos, fizemos várias licitações para a compra dos EPIs a fim de dar proteção, tanto para o corpo funcional como para os nossos juridicionados. Nós colocamos os totens com álcool gel na entrada de todas as unidades do TRT em todo o Estado. Colocamos termômetros digitais, colocamos tapetes sanitizantes. Nas salas de audiência, na porta da sala de audiência, nós colocamos dispensers de álcool gel na parede e porta-papel também. Dentro da sala de audiência, foi colocado proteções de acrílico dos juízes para chefes de audiência, para as partes advogadas. A cada término de audiência, entra uma equipe de limpeza, que faz uma higienização total na sala. Nós temos uma equipe de servidores que fica o tempo todo monitorando essa logística e a sanitização constante em todos os ambientes do tribunal. Por fim, eu posso dizer que nós estamos em um ambiente controlado. O tribunal está seguro. Citou aí que nós estamos na fase 3 desse plano de retomada. Então, até agora tem funcionado tudo certinho, como previsto no plano de retomada. Qual a expectativa para essa quarta fase? Com a pandemia, é impossível cumprir todas as fases. Mas nós temos um gabinete de crise. O doutor Plauto instituiu um gabinete de crise formado por desembarcadores e servidores. De 15 em 15 dias, a gente faz uma reunião para saber se passa para a fase seguinte ou não. No próprio ato que o doutor Plauto fez, está previsto que nós tanto podemos passar para a fase seguinte, como também podemos retroagir, dependendo de como está a situação no Estado. Então, isso também fica sendo monitorado o tempo todo. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. hoje falando sobre o balanço da gestão do TRT Ceará 2018-2020. Doutor Plauto, um dos pilares da sua gestão foi a valorização do corpo funcional. Por que optar como esse, como sendo um dos pilares das ações? Bem, eu sempre tive em mente que nas organizações o elemento principal é o ser humano, é a pessoa. Então, a pessoa tem que ser valorizada. E desde que eu ingressei na magistratura, coloquei em prática isso, e na presidência do tribunal dei apenas continuidade. Porque o servidor que é valorizado, que é compreendido, que é ouvido, então ele ele cria um sentimento de pertencimento à administração. E, consequentemente, a produtividade dele melhora, porque ele se sente partícipe daquele órgão, daquela organização. E também ele se sente bem no ambiente de trabalho. Então, a junção de tudo isso faz com que a pessoa se sinta participante daquela organização, daquele órgão, e isso faz com que a produtividade melhore, o bem-estar melhore, a pessoa trabalha com tranquilidade, com paz, e isso naturalmente reflete na produtividade e no trabalho em geral. Isso tudo em prol do objetivo da instituição. Neara, ao final da gestão, como é que se encontra essa questão do quantitativo de servidores? Já está perto do número ideal para que se atenda à população aqui do Ceará, por exemplo? Atualmente, nós temos 980 servidores, 80 magistrados, porém, temos 75 cargos vagos de servidores e 3 cargos vagos de magistrados. Você vê que o número de servidores vagos é muito grande. Nós tivemos uma correição em junho de 2018, o ministro corregedor do CESJT teve em correição aqui no tribunal e constou em ata que o TRT da sétima região tinha um déficit de servidores de 420 servidores, ou seja, isso em 2018. Com 75 cargos vagos, agora em 2019, esse déficit aumentou para mais de 18%. Então, tudo devido às aposentadorias. Durante esse período também, doutor Plato, teve a questão também de orçamentária, não foi isso? Além dessa questão também de não conseguir realmente realizar novos concursos, mas tudo isso teve também a ver com essa questão de orçamento que o TRT também passou por algumas dificuldades? É, nós tivemos essa dificuldade que a Neara ressaltou com relação aos servidores. A emenda constitucional 95 não permite que se reponha o servidor que se afasta com raríssimas exceções. Isso causa realmente um prejuízo ao serviço. Além disso, nós temos um quadro, já tínhamos um quadro deficitário, e isso tudo vai agravando e quando tem uma pandemia dessa, então a dificuldade aumenta ainda mais porque você tem que a administração tem que tomar uma série de medidas e as medidas todas precisam de pessoas para fazer. Então, realmente é uma situação difícil. É um desafio ainda a ser vencido futuramente. É um desafio a ser vencido, exatamente. Então, Ploto, queria que você falasse um pouquinho sobre a administração itinerante e o projeto integrar nesse período que foi implantado. Explica para a gente um pouquinho sobre esses projetos. Essas duas atividades eu considero que foram as mais prazerosas que nós tivemos na administração. As administrações itinerantes, o núcleo da administração que era formado pelo presidente, por mim, pelo secretário-geral, Fernando, pela diretora-geral, a Neara, secretária de gestão estratégica, a Patrícia, secretária de gestão de pessoas, a Silvia, e ainda coordenadora do núcleo, o EcoSétima, a Silvana. Nós íamos uma vez por mês ao fórum e fazíamos lá o expediente administrativo. Nós passávamos a manhã e uma parte da tarde e recebíamos juízes, servidores, advogados, partes, e conversávamos com todos eles, e eles apresentavam sugestões, reivindicações, enfim, nós tínhamos uma conversa bem informal com todos eles, para procurar as melhores soluções. E o projeto integrado tinha mais ou menos a mesma característica, só que era com relação às varas da região metropolitana e do interior. Nós íamos fazer visitas institucionais às varas e lá tínhamos umas reuniões informais com todos os servidores, com os juízes, porque as varas do interior, como ficam distantes fisicamente, os servidores e os juízes se sentem um pouco afastados da administração. Então, o objetivo desse projeto era fazer com que tanto os juízes quanto os servidores dessas varas passassem a integrar mais, a se sentir participantes da administração, se aproximar mais da administração. Então, foram momentos muito agradáveis, houve realmente um entrosamento muito bom. Nós levávamos as notícias da administração, aos projetos que a gente estava tentando implementar, recebimos sugestões, reivindicações também, isso tudo num ambiente de muita informalidade e a receptividade melhor possível e os resultados também foram muito bons. Então, foram dois projetos muito, muito prazerosos. Fernando, queria agora que você falasse um pouquinho sobre os programas de qualidade de vida, de premiação de servidores, que inovações foram trazidas aí pela gestão? O programa de qualidade de vida e o programa de premiação e magistrados de servidores, eles estão em conjunto, né? Ambos têm o objetivo de fortalecer esse senso de pertencimento que o Dr. Plauto ressaltou bem e também de destacar atitudes que devem ser valorizadas, que representam os valores mais caros para a organização, que é o empenho, é a produtividade, a celeridade, a ética. Então, esses dois programas têm como pilar a valorização de pessoas a partir das atitudes. E o programa de qualidade de vida também parte de um conceito mais amplo do ser humano, que não é apenas a saúde física, mas também a saúde emocional, a saúde psicológica, de modo a criar dentro do tribunal um ambiente propício para o trabalho. E que esse ano foi super importante um programa como esse para esse período difícil que a gente viveu. O TRT também lançou a campanha o TRT7 Somos Todos Nós. Fala um pouquinho dessa campanha para a gente. Foi uma campanha bem interessante que tinha como objetivo contar a história de pessoas marcantes em cada área de atuação dentro do tribunal. Então, nós tivemos exemplos de servidores de unidades da primeira instância, de servidores da área administrativa, da segunda instância, oficiais de justiça, magistrados. E o objetivo era contar essa história e ao contar essa história mostrar como o servidor ou magistrado se identificava com o tribunal e fazer esse resgate desse sentimento como forma também de motivar outras pessoas a se identificarem para criar essa comunhão de propósitos entre o pessoal e o profissional. Bom, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o balanço da gestão do TRT Ceará 2018-2020. Fernanda, em outubro de 2019, o TRT Ceará conquistou o selo 100% PJE, passando realmente a ter 100% dos seus processos eletrônicos, judiciais e eletrônicos. Então, o que isso representou? O que essa conquista representou? E quais foram os desafios para que isso realmente pudesse ser cumprido? A conquista desse selo é interessante a gente fazer um resgate histórico porque ele, na verdade, é o coroamento de um longo esforço do tribunal. O tribunal, desde que surgiu o PJE como sistema de processos judiciais eletrônicos, ele se colocou como tribunal piloto, isso já em 2011, 2012, e desde lá o tribunal investiu muito com pessoas, investimentos também orçamentários para proporcionar às varas a possibilidade de utilizar o PJE. Então, quando em 2019 nós alcançamos esse selo, foi um coroamento de um longo esforço, de várias gestões, foi necessário um longo investimento em capacitação de pessoas, isso eu acho que é o mais importante porque não basta a gente ter um sistema, a gente tem que ter as pessoas para executar esse sistema de uma forma adequada, de uma forma produtiva. Então, acho que esse foi o maior desafio, capacitar todos a essa nova realidade. E aí, a gente falando de outubro de 2019, em 2020, a gente veio surpreendido pela pandemia, e que bom que a gente já estava com 100% do processo judicial eletrônico, que contribuiu para o trabalho desse ano, não foi isso, Toto Plato? Não tenho dúvida, o processo judicial eletrônico foi essencial para que o tribunal pudesse não parar suas atividades judiciais. Neyara, eu queria que você falasse um pouquinho da parte estrutural, porque em paralelar isso, o TRT também se organizou para que os processos físicos também fossem devidamente armazenados, então eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças estruturais do TRT também nesse período. Nós tínhamos antes um depósito para guardar os nossos processos, esse depósito era alugado, ele promovia um dispêndio no nosso orçamento, ele era longe, a logística para manutenção e conservação era complicada, faz alguns anos que a gente estava querendo construir um depósito para colocar os nossos processos ali junto da primeira instância, conseguimos agora na gestão do doutor Plauto, a obra está construída, o tribunal vai promover uma economia de escala ao tribunal durante os anos seguintes. Outra obra que foi relevante foi a obra de adaptações na nossa casa-sede, ela é uma construção da década de 50, então qualquer modificação nela tem que ser feita com muito cuidado, então nós fizemos uma reforma no pleno, nós colocamos elevador de plataforma, fizemos adaptações nos banheiros, colocamos rampas de acesso em todas as entradas, então hoje a gente pode dizer que a casa-sede é totalmente acessível. Outra grande conquista então desses últimos anos, não é isso? Fernanda, em relação às práticas de sustentabilidade, o TRT Ceará ficou em sétimo lugar no ranking do Poder Judiciário em número de boas práticas e teve também a assinatura do protocolo de cooperação técnica Ecos do Ceará. O que que representa essas ações? Essa preocupação com a sustentabilidade vem crescendo e o tribunal vem tentando incorporar a agenda de sustentabilidade às suas ações. Durante a gestão do Dr. Plauto foi criada uma unidade específica para isso, uma unidade de gestão socioambiental, acessibilidade e inclusão, e eu acho que esse reconhecimento, esse sétimo lugar no prêmio de boas práticas em gestão socioambiental do CNJ tem muito a ver com esse investimento. Também houve a celebração do Ecos que mostra que a sustentabilidade não se faz de um modo isolado, é necessário parcerias, é necessário colaboração e esse acordo foi um feito muito feliz para o tribunal, reunindo diversos órgãos do Poder Judiciário e também de órgãos auxiliares da Justiça como Defensoria Pública, Ministério Público, vem coroar a preocupação que o tribunal tem com a gestão socioambiental. A ideia é que sejam realizadas ações conjuntas entre as instituições, isso. Na verdade, já até acontecia essa parceria de modo informal, óbvio que com esse acordo a tendência é se fortalecer esse vínculo, mas já aconteciam esse tipo de parceria, ações em conjunto. Doutor Plauto, recentemente a Justiça do Trabalho também recebeu prata, né, no CNJ, no prêmio CNJ de qualidade. O que esse prêmio leva em conta, o que isso representa para o TRT? Esse prêmio do CNJ, ele foi criado em 2019, já alterando um prêmio anterior, o prêmio Selo Justiça em Números, e ele sofreu algumas alterações, algumas melhorias, né, em relação à apuração, critérios de produtividade, etc. Nós ficamos muito felizes, o reconhecimento, né, de todo o esforço, mesmo diante dessas dificuldades, né, o tribunal conseguiu sobressair, uma grande conquista. Neyara, a gente teve aí alguns avanços, né, nessa questão estrutural, mas ficam aí mais desafios, né, a gente falando de um fim de gestão e que uma nova vai chegar, quais são os principais desafios que você acredita que essa nova gestão possa ter nessa questão estrutural, nessa questão de melhorias do que possa vir do TRT? A previsão é que até junho do próximo ano a gente ainda continue com essa pandemia. A doutora Regina, ela, a partir do próximo ano, uma das metas é passar para energia fotovoltaica, nós vamos fazer uma usina em Juazeiro, o orçamento ainda não foi voltado, então pode ser que tenha cortes para o próximo ano, então está tudo muito incerto ainda para 2021. Doutor Flauto, então eu queria encerrar o programa, abrindo aqui o espaço para o senhor deixar uma mensagem aqui de balanço, de fim de gestão, o que é que o senhor traz aí para o nosso público? A gestão 2018, 2020, fez tudo que estava ao seu alcance, se empenhou ao máximo para prestar um serviço da melhor forma possível à coletividade, à sociedade, a todos aqueles que procuram a justiça do trabalho, lembrando que tudo isso, todo esse trabalho, todo esse esforço é no sentido de cumprir a finalidade primordial da instituição, da existência da instituição, que é prestar o serviço público da melhor qualidade, distribuir justiça para aqueles que procuram a justiça do trabalho. Esse é o grande objetivo, todo o trabalho que é feito, tanto na parte administrativa quanto na parte judicial, tem esse escopo, tem essa finalidade, mesmo diante de todas as dificuldades, principalmente com relação à pandemia. Eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos, que o Natal seja o melhor possível dentro das possibilidades. O nosso grande desejo é que a gente possa ter uma vida feliz e saudável. Obrigada, doutor Plato, obrigada a todos pela participação. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E no site E no site